Música 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 Desde o começo da nossa história Tivemos muitos desafios Música Mais nunca perdemos o fim Música Música Estamos de volta novamente Música Um projeto mais usado Música 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 E tudo mais forte Eu disse muito mais forte A evolução nunca para Intervenção mais brabo do MS E tudo mais forte E tudo mais forte E tudo mais forte E tudo mais forte